Ana Cristina César chove, a chuva cai, os telhados estão molhados, os pingos escorrem pelas vidraças, o céu está branco, o tempo está novo, a cidade lavada, a tarde entardece, sem o ciciar das cigarras, sem o jubilar dos pássaros, sem o sol, sem o céu, chove, a chuva chove molhada, no teto dos guarda-chuvas, chove, a chuva chove ligeira, nos nossos olhos, e molha, o vento venta ventado, nos vidros que se embalançam, nas plantas que se desdobram, chove nas praias desertas, chove no mar que está cinza, chove no asfalto negro, chove nos corações, chove em cada alma, em cada refúgio, chove, e quando me olhaste em mim, com os olhos que me seguiam, enquanto a chuva caía, o meu coração chovia, a chuva do teu olhar, e quando me olhaste, chove, a chuva do teu olhar, o meu coração chove,